Descobrimos a fórmula para a produtividade, e ela é mais fácil do que parece. A partir de 10 hábitos simples, é possível se tornar tão produtivo quanto uma máquina. Quer saber como? Confira no vídeo de hoje! Olá, pessoal! Se você chegou até aqui, é porque provavelmente se cansou dos efeitos da procrastinação. Com uma rotina corrida, é bastante difícil se manter disciplinado. E então as tarefas começam a se acumular, virando uma verdadeira bola de neve. Depois de adotar os 10 hábitos essenciais, sua vida com certeza vai ficar mais descomplicada e muitas portas se abrirão. Mas antes, é preciso aprender um por um. Antes de colocar essa fórmula mágica em prática, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Já deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para não perder nada! Vamos lá? 1. Acorde mais cedo Acordar cedo todos os dias, isto é, de segunda a segunda, ajuda nosso corpo a se acostumar com a rotina e ter mais disposição no restante do dia. Além, é claro, de permitir aproveitar mais horas do dia de maneira produtiva. Para isso dar certo, é fundamental fugir do botão soneca do despertador. Ele é um dos grandes inimigos da produtividade. Portanto, assim que seu despertador tocar, entenda que é momento de sair da cama. E quando eu digo mais cedo, é mais cedo mesmo! Acordar entre 5 e 6 horas da manhã pode trazer benefícios incríveis para a sua rotina. Mas você não precisa acordar junto com as galinhas logo de cara. Vá treinando para levantar da cama cada vez mais cedo e vá se adaptando no seu tempo e necessidade. 2. Arrume a sua cama Parece uma tarefa boba, mas faz muita diferença. Esse conselho de mãe ganhou força com William McRaven, almirante aposentado da Marinha Americana. O homem, que foi um dos comandantes da operação que capturou Osama Bin Laden, publicou um livro chamado Arrume a sua cama. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida, e talvez o mundo. Nele, William mostra como uma tarefa simples, como estender a roupa de cama ao levantar, pode nos estimular a fazer mais durante o dia, já que a primeira tarefa foi concluída com sucesso e sem dificuldades. Para o nosso cérebro, isso realmente funciona. Isso porque uma tarefa concluída nos dá a sensação de satisfação, dando aquele gás necessário para o próximo desafio. Portanto, assim que acordar, arrume a sua cama. 3. Tenha uma rotina matinal Ao acordar mais cedo que todos em sua casa, você ganha a liberdade de ter uma rotina matinal própria, sem interrupções. Essa é uma excelente oportunidade para tomar um bom café da manhã, se alongar e pôr os pensamentos em ordem. Você também pode ter uma rotina de autocuidado, ou então aproveitar para planejar seus próximos compromissos e obrigações. Meditar é uma ótima maneira de aproveitar esse tempinho disponível pela manhã. Estudos mostram que a meditação é capaz de ativar áreas do nosso cérebro que só eram ativadas na infância, o que traz benefícios incríveis para a nossa saúde física, mental e o bem-estar como um todo. 4. Faça exercícios físicos Esse é um hábito que pode fazer parte da sua rotina matinal, ou então da rotina noturna. O importante é não deixar de praticar exercícios físicos. O sedentarismo é um grande inimigo da nossa saúde e também da nossa disposição. Já os exercícios físicos fortalecem o sistema imunológico e aumentam a vitalidade para encararmos as tarefas do dia a dia. Além disso, a prática de exercícios libera a endorfina, o hormônio que nos dá a sensação de bem-estar. Todas as modalidades estão liberadas. Faça caminhada, ande de bicicleta, faça alguma luta ou pratique algum esporte coletivo. Só não dá para ficar parado. 5. Tome banhos gelados Isso mesmo! A temperatura do seu banho pode impactar na sua produtividade. Já é comprovado cientificamente os ótimos benefícios que o banho gelado tem para a saúde, especialmente a saúde vascular, a pele e o cabelo. Mas, além disso, o banho gelado é capaz de nos manter dispostos por mais tempo, reduzindo o nosso sono e aquela sensação de moleza. Claro que no inverno é mais difícil encarar as baixas temperaturas do chuveiro, mas vale a pena incluir esse hábito na rotina sempre que puder. 6. Comece pelo mais difícil Seja onde for, na faculdade, no trabalho ou nas tarefas de casa, começar pelo mais difícil é um truque para ganhar mais produtividade. Isso porque, ao concluir a tarefa mais difícil do nosso dia, temos mais estímulo para cumprir todas as demais obrigações. No livro Coma esse sapo, ou na versão em português, Comece pelo mais difícil, o autor Brian Tracy explica a importância desse hábito. Ele diz que, se você começar o dia comendo o sapo, vai passar o restante dele com a satisfação de que a tarefa mais chata já foi feita. Ou seja, o pior já passou. O autor ainda completa. Se você tiver que comer dois sapos, coma o mais feio primeiro. Deixar a tarefa mais difícil para o final nos desestimula a realizar os outros compromissos e aumenta muito as chances de procrastinação. Você já ouviu que saco vazio não para em pé, não é? Então provavelmente vai entender por que não dá para ser produtivo sem uma boa alimentação. Para manter seu corpo em alta performance, é preciso de combustível. Isto é, de uma dieta rita em vitaminas e nutrientes. Além do intervalo certo entre as refeições para garantir o bom funcionamento do metabolismo. Isso evita que fiquemos muito mole ou devagar. Além da alimentação, é fundamental manter-se bem hidratado. A água é imprescindível para as nossas funções vitais, inclusive para nos manter dispostos durante o dia. O recomendado é beber de 2 a 4 litros de água por dia, a depender da sua rotina e necessidades. 8. Tenha controle sobre o seu celular Para ter mais produtividade e disciplina durante o dia a dia, é muito importante saber escapar das distrações do celular. Desinstale o que não for útil e tudo aquilo que tira o foco dos seus objetivos. Joguinhos e redes sociais podem consumir horas do seu dia, prejudicando toda a sua rotina. Aproveite para personalizar as configurações de notificação, de modo que nada te incomode durante os momentos de trabalho e concentração. 9. Planeje o dia seguinte Checklists são uma excelente forma de se organizar. O truque é listar tudo o que você precisa fazer e ir riscando conforme for concluindo suas atividades. Isso vai deixar o seu progresso em evidência, te dando estímulo para continuar. Fazer o checklist do dia seguinte pode te ajudar a prever como vai ser sua rotina, evitando surpresas e desperdício de tempo. Também é ótimo para não esquecer nenhum compromisso. Você não precisa planejar somente o próximo dia. Se for possível, mas principalmente se for útil, é possível criar um checklist de toda a sua semana. Faça um pouco a cada dia e descubra qual método mais combina com você. 10. Tenha uma boa noite de sono Não dá para ser produtivo se você estiver cansado, certo? Por isso, é fundamental ter uma boa noite de sono. Evitar alimentos pesados e a exposição a telas antes de dormir melhora a qualidade do sono. Assim como a rotina matinal, uma rotina noturna pode servir como um momento de autocuidado e preparação para descansar. Arrume bem a sua cama, vista um pijama confortável, ajuste o despertador. Não se esqueça de fugir da soneca e regule a iluminação que entra no quarto. Se você tem problemas com insônia, pode valer a pena apostar em sons ambiente ou até mesmo procurar orientação profissional, dependendo do seu caso. De qualquer forma, vale a pena estudar formas de como melhorar suas noites de descanso. Faça gradativamente. Todos esses hábitos certamente vão te ajudar a ter mais produtividade. Mas eles não precisam ser implementados da noite para o dia. Na verdade, nem devem, já que você pode se frustrar e assim perder ainda mais em produtividade. Diferente de um dos conselhos dados, comece pelo que achar mais fácil e mais adaptável à sua rotina. Faça essas mudanças de forma gradual, com o desenvolvimento progressivo. Saiba que está tudo bem errar. Você ainda vai conhecer novos hábitos que podem substituir os atuais, já que estamos em constante transformação. Você tem algum outro segredo para ser mais produtivo no dia a dia? Conta pra gente nos comentários! Até o próximo vídeo!